Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo de vocês assistindo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, se trata uma série de conversas e entrevistas com diferentes curadoras e curadores do país, do Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses. Então hoje temos do outro lado lá da tela uma figura muito ilustre, agradeço a presença dele em estar aqui falando com a gente e mantendo nossas tradições, queria pedir para esse senhor se apresentar para todos nós, por favor. Bom, obrigado Rafa pelo convite, apesar das resistências, das gravações em vídeos que vão durar para sempre no mundo da internet, é sempre um prazer estar com você, eu acho que era um convite irrecusável. Eu sou o Germano, eu sou escritor, curador, crítico e trabalho com alguns projetos independentes que acabam desembocando em organizações, enfim, que podem ser, às vezes já foram mais itinerantes, às vezes estão mais localizadas fisicamente. E é isso, de trajetória biográfica, eu nasci no sul do Pará, em Serra dos Carajás, cresci no Maranhão, morei em algumas outras cidades e há cerca de 12 anos estou baseado em São Paulo. Então também acho que isso acaba também percorrendo muito o trabalho, tanto falar muito daqui desde São Paulo, mas pensando nessa trajetória que percorreu um país que é continental. Bom, Germano, agradeço aí o seu tempo, disponibilidade e interesse. E já que você já tocou nesse assunto biográfico, vamos começar por aí, porque tem um dado que eu acho que é interessante na sua trajetória e curiosamente também acho que vai de encontro a outras trajetórias de outros curadores do Brasil, que é essa sua formação inicial em Direito. Eu estava vendo aqui que você gradua em Direito em 2012 e depois na sequência você faz uma pós na PUC de São Paulo em Arte Crítica e Curadoria, em 2015. Então eu queria te perguntar assim, como é que deu para vocês a sua entrada nas artes visuais? Não necessariamente nas artes visuais, porque o seu interesse é muito múltiplo, é o vídeo, é a música, é de tudo um pouco. Então como é que você deu esse seu interesse pelas artes em geral e talvez particularmente ali na visualidade? Em que momento da sua vida você começou a se interessar por isso? Essa coisa do caminho, eu acho que acontece, é esse evento que te arrebata. Eu acho que eu comecei ali, eu estava no final da faculdade, não tenho pessoas na família, gente próxima, muito ligada às artes. E eu acho que tinha essa coisa, essa coisa às vezes que te pulsa, fica latente, você pensa o que pode ser arte. Porque a gente também, se você não tem essa referência muito perto, você fica meio solto no mundo, pensando em se às vezes você escuta uma coisa que te atravessa ou não. E eu já tinha certeza que não ia seguir com a trajetória ali no direito. E essa coisa foi acontecendo, assim, fui me aproximando, eu acho, fui buscando, você não sabe direito que horas que tem um ponto de virada, né? Mas quando eu vi, eu já estava pensando a coisa projetuando também, pensando como que, projetando como que isso poderia se dar. E fui conhecendo artistas, pessoas que estavam trabalhando, estavam fazendo projetos independentes, fui me interessando muito pela questão dos projetos independentes, assim, da coisa mais experimental. Pensando também que eu já não tinha uma formação em arte, então eu também poderia pensar de que lado que eu queria começar, né? Por onde que eu queria começar a trabalhar, o que que de fato me interessava. E aí, com um parceiro, um amigo que estava se formando em direito comigo, que é o Fernando, a gente pensou em ter um projeto que já era também, começava digital, porque a gente não tinha espaço. Então, pensando também como reunir pessoas que estavam produzindo ali perto da gente. A gente também não tinha interesse em produzir artisticamente, mas mais em pensar essa coisa toda da circulação do projeto, de como fazer as coisas acontecerem. E aí, a gente fez um projeto independente, que se chamava Coletor. E eu acho que foi muito pela prática mesmo a coisa, assim. Eu acho que a minha formação, depois eu fiz a pós-graduação na PUC, mas antes e durante, depois, a formação também foi muito prática, foi muito com a mão na massa. E aí, a gente fez esse projeto independente, que quando a gente repensou ele num formato que realmente nos interessava, a gente começou com um site, tinha informação, tinha umas obras já online naquela época, isso em 2011 para 2012, se não me engano. E aí, depois a gente pegou uma casa que estava abandonada e... Abandonada não, se quiser depois ser dito isso. Mas era uma casa que estava subutilizada, porque ela estava como o galpão de um escritório ali do lado e a gente negociou com uma pessoa que estava usando. E a gente ocupou a casa por um ano e a gente fez um ano, de fevereiro a dezembro, fizemos, assim, dez projetos. E todos os projetos muito site específico, muito orientado para o lugar, assim. E a gente podia explorar essa coisa em dois níveis, né? Conceitual, o que significava essa casa que estava subutilizada e que seria demolida, era uma casa mandernista ali. Tinha gente que falava que era meio dos anos 40, entre 40 e 60 de São Paulo. Então, tudo tinha muito história, muito assunto ali. Era uma casa que ia ser demolida para virar um pêndio de prédios, assim. Então, também dava para usar muito forte as questões materiais da casa. Dá para derrubar o negócio inteiro, já que ia ser derrubado, né? A gente também tinha um pouco essa prerrogativa. Óbvio que nos limites ali das negociações locais, tanto com a pessoa que estava emprestando, quanto com os vizinhos. Mas deu para fazer muita coisa que a gente não poderia fazer assim tão facilmente em qualquer lugar. E a gente tinha essa preocupação inteira com o espaço, com o que era ter um espaço de encontro. Para mim, também, era uma maneira muito de pensar a ativação de situações sociais, assim. Você faz uma aventura, chama as pessoas, bota a gente para se conhecer, para conversar, para trabalhar. E uma coisa que talvez eu tenha pulado nessa trajetória que eu te contei foi que a minha intenção inicial, lá na época do direito, era ser escritor. Eu queria escrever e eu estava com isso na cabeça, cara, vou começar a escrever, vai ser isso, etc. Só que aí a coisa da arte mesmo me atravessou como sistema, eu acho, como sistema social mesmo, como circuito. Essa coisa mais prática da vida, assim, menos em relação ao trabalho do que como essa coisa se dá como circuito no mundo. E aí eu deixei subir e eu achei que também seria um lugar que daria para fazer de tudo. Para exercitar um pouco do que eu aprendi na faculdade de direito, um pouco da minha vontade para a escrita, um pouco dessa questão social de ativação de espaço, de situação, um pouco da questão material. Porque, para mim, essa coisa do trabalho intelectual com o material, eles vêm muito juntos, assim. Aí separava o meu trabalho, eu não consigo ver uma coisa sem a outra. Então, também era uma maneira de fazer tudo. Então, lá na casa, a gente fazia jardim, faxinava, limpava o banheiro, pintava a parede, demolia a parede, fazia o design gráfico, o texto, a produção, montava. Então, recebia, fazia monitoria. Então, para mim, também era uma possibilidade de poder fazer tudo. E eu acho que ali eu já tinha percebido também uma coisa que, para mim, é o norte central no meu trabalho. Que é essa possibilidade de você, a cada novo lance, poder escolher o procedimento, o processo e a forma que o trabalho vai ter. Então, você tem uma ideia e, às vezes, vai virar exposição, às vezes, vai virar uma pesquisa, às vezes, vai virar uma foto, um vídeo, um projeto maior, uma organização, uma festa, uma sacanagem na rua. Eu acho que um livro, enfim. Eu acho que são essas coisas que me... Esse núcleo que pode estar sempre em transformação, assim, que me interessa no meu trabalho. E eu acho que é isso que definiu naquele momento. Eu acho que foi o jeito que eu dei para conseguir fazer... Botar tudo isso numa coisa só, com coesão. Não, tem uma coisa interessante que você comentou aí, que eu tinha até anotado aqui, que, na verdade, o coletor, no site dele, tem uma definição. A definição do coletor tem um termo ali que eu gosto muito, que é o termo campo itinerante. E aí, você comentou um pouco sobre isso, né? E acho que, de certa maneira, você usou um outro termo que eu tinha anotado aqui, que é o termo ativação. Porque eu acho que, tanto nas suas exposições, que a gente vai comentar um pouco, em outros espaços institucionais, digamos, quanto nesses campos itinerantes, entre aspas, que você organizou, que não é só o coletor, né? E parece que você tem um interesse muito grande em pensar formas de ativar, entre aspas, o espaço, né? Ou seja, são projetos que, muitas vezes, você tem tanto objetos, quanto performance, quanto festa, quanto pode ter música, pode ter um seminário, pode ter uma programação de vídeo, pode ter uma publicação no meio da coisa. Então, são espaços muito vivos, digamos assim. E a gente sabe muito bem que, enfim, muitos curadores e curadoras de várias gerações não vão muito por esse caminho, né? Vão mais pelo caminho do Cubo Branco, da exposição, dos grandes museus, enfim. Cada um no seu rolê, nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, desse seu interesse meio, digamos assim, amplo nessa ideia de ativação, digamos. E aí, no coletor também, queria só que você comentasse um pouco da programação. Porque tem aqui uma primeira exposição, que era a abertura, com Janina Wagner, Anton Steinbock, Leonardo Stroka. Depois tem Raquel Wendt, Renata de Bones, Laís Mirra, Matheus Rocha-Pitta, Bruno Mendonça. E me chama a atenção também, uma coisa que eu acho que é muito comum na sua prática, que você não trabalha só com os artistas mais jovens. Bem que agora já estamos todos ficando velhos, mas, enfim, os artistas mais jovens da sua geração. E daí, por exemplo, tem o Matheus, tem a Laís. São pessoas com mais experiência que a gente, né? Então, eu queria só que você comentasse sobre essa opção também, né? Vamos lá, um monte de coisa. Primeiro, sobre a questão da ativação, né? Eu tenho conseguido enxergar com muita clareza dois eixos, dois pilares do trabalho. Primeiro, talvez, essa coisa da ideia, né? Esse campo conceitual, onde a gente pensa coisa e a gente elege problemas, né? E tenta atacá-los, resolvê-los, elaborá-los. Acho que cada um tem uma maneira de enxergar como trabalha com suas questões, né? É lógico que eu só estou falando de quem, de fato, tem questões. A gente sabe que muita gente trabalha, mas isso é uma outra conversa. Mas, quando a gente realmente tem questões que, ou é isso, ou é morte, né? Você, no plano das ideias, você destrincha, se aprofunda da maneira mais livre possível, né? É um campo de imaginação. Quanto maior a imaginação, mais recursos você tem. E tem essa outra parte que eu acho que é mediúnica, né? Que é do pontífice, né? Que é de receber a ideia e pôr no mundo que você faz isso com o corpo, com a mão. Metendo a mão na massa, né? No barro. E eu vejo essa parte da ativação. E lógico que essas duas coisas estão completamente ligadas. E o que a gente vê é uma coisa só, né? No final. E eu acho que essa questão da ativação é o que... É o interesse por esse processo. De como que a gente tem ideias e como que a gente materializa. Então, pra mim, a coisa espacial sempre foi fundamental. Desde o começo, o interesse era a cidade. Era a convivência, o contato social. Esse contato total, frontal, assim, que a cidade te põe. E essas negociações ecológicas o tempo inteiro. Esses dias até eu estava... Essa conversa é recorrente, assim. Que realmente, assim, o que não me deixa ir morar em outro lugar, em outro país. É esse... Até pode ser que aconteça, mas eu não consigo ficar muito tempo fora. Porque o que me interessa é esse jogo de linguagem o tempo inteiro. Entende? Você vai ali na Glória. Vai aqui na Sé. É Wittgenstein vezes um milhão, entendeu? O negócio já é o ponto final da linguagem. Então, isso, pensar isso, pensar como que isso se organiza, como que isso se desorganiza. Que pontos são esses? Como que essas coisas se afetam, se atravessam, se empurram, se destroem, se potencializam. É nos espaços que me interessam. E aí, eu acho que isso vai se dando nesse pensamento aplicado no espaço. Pensar a coisa orientada para o espaço, para a ação, para como que as pessoas vão usar aquilo, para como que as pessoas vão se relacionar no espaço, né? E o coletor era esse campo totalmente voltado para isso. Porque ele, em si, já era um projeto e ele estava abarcando vários outros projetos muito intensos. Nenhum projeto era simples, era fácil. Todos mudavam totalmente o uso, a função e... E a manifestação do espaço, sabe? Então, no primeiro, você tinha esse desenho muito grande. Aí tinha uma instalação enorme do Antônio. Depois, o Carioca fez uma instalação que ele fechava a casa inteira com um filtro de papel, filtro de luz. Então, você já tinha uma instalação audiovisual lá dentro. Então, você já tinha uma outra experiência totalmente diferente. Até que chegava no final, a Laís construiu uma parede. Do dia a gente construiu, assim, do dia para a noite o negócio. Então, quem estava indo lá também não entendeu nada. E depois essa coisa vinha abaixo. Aí depois o Antônio simulou um empreendimento comercial. Então, a coisa já era fora, já era para o bairro. Então, o jogo de linguagem no espaço é, com certeza, uma das coisas fundamentais. E é engraçado pensar, é curioso pensar como que isso impacta o texto e como que o texto impacta isso. E por isso que eu te falo que, resgato que eu falei, que eu não consigo ver. Lá no Coletor, para mim, era muito claro. O trabalho de arginagem, de faxina e de montagem era a mesma coisa de escrever o texto, de pensar a identidade visual. E a gente tinha esse cuidado lá, né? Tudo tinha um pensamento de como montar a lógica. A gente tinha muito poucos recursos. Então, óbvio que também tem seus aspectos precários de quem está fazendo muito com pouco. Mas a gente tinha um cuidado de tentar deixar a montagem da melhor maneira possível, a experiência. Tudo tinha identidade visual, design, impressão, o impresso para levar para casa. Tinha o mapa. Enfim, a gente tinha um cuidado geral e tinha esse pensamento político. de como que os pontos do trabalho se conectam. E sobre a coisa geracional, é isso. Aconteceu também. De repente, quando eu vi, eu tinha bons amigos e interlocuções e boas parcerias de trabalho. Na prática, além do interesse, tinha essas pessoas que eu acompanhava, que eu gostava já muito do trabalho. O Laís, o Matheus, o Carioca, o Nico, enfim. Tem uma série de pessoas, mas eu acho que foi uma coisa que rolou. Quando eu vi, estava funcionando também. E eu achei que era uma boa ponte, porque era uma maneira legal também de já colocar em confronto dez anos de diferença, de pontos, de trajetória. E, sei lá, funcionou. Funcionava muito bem também no meu... Eu acho que eu tenho uma série de artistas recorrentes que são da minha geração e que é um tipo de diálogo. E também se formou essas... Assim como tem gente até de outras gerações, que eu trabalho muito, porque eu gosto muito mesmo, porque eu acho que o trabalho é... Já está falando dos meus temas há muito tempo. Então, é maravilhoso, é ótimo. Você encontra alguém que está há 30 anos pensando a mesma coisa que você, né? Muito esclarecedor, traz uma... Traz um impulso. Então, eu sempre... Eu acho que... E aí volta naquela questão de poder criar pontes, poder criar diálogos, poder criar mais... Deixar mais complexo a coisa, né? Uhum, uhum, uhum. Porque ficar tentando... Fazer um recorte muito específico para gerar um tipo de reconhecimento. Eu acho que isso vem... Eu me interessa mais pensar esses assuntos atravessados na história. Queria, daí, então, te perguntar, seguindo aqui, que você falasse um pouquinho sobre o observatório. Porque o observatório é um projeto que surge, né? Um pouco junto, alguns anos depois, um ano, dois anos, talvez, depois do coletor. E queria te perguntar, assim, o que você acha que diferencia o observatório do coletor? É um espaço que eu lembro muito bem de uma exposição cujo nome talvez tenha sido Foragem da História, mas eu não estou lembrando agora. Foragem da História. Eu esqueço daquela imagem que tinha uma espécie de cobertura de terraço, tinha aquela prancha de madeira, tinha o trabalho de Jaime Lauriano, depois trabalhou com Daniel de Paula, Jonathan de Andrade, Débora Bolsoni. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. E aí já vou aproveitar e seguir com a minha tendência infeliz de entubar perguntas de uma vez só, que é, em muitos dos textos desses espaços que eu achei na internet, algumas palavras aparecem como independente, livre, autonomia, enfim, assim como eu acho que a ideia de itinerante parecia sobre o coletor. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que que, enfim, porque eu fiz essa pergunta para um outro curador e vou te fazer também, assim, qual é essa liberdade pela qual os seus projetos parecem, que liberdade é essa que se parece buscar com seus projetos, entendeu, assim, porque eu acho que isso, você já falou um pouquinho, mas eu queria, enfim, voltar nisso, porque eu acho que isso é interessante. Beleza. O observatório foi logo na sequência, né, então o coletor, ele, esse programa da casa, né, que ele durou em, ele durou todo 2014, ele foi de fevereiro a dezembro, né, foram dez projetos, disposição e mais um programa que a gente fez com o Bruno Mendonça e com a Rafaela, que você citou, e que aí teve várias, várias versões ao longo de um período desse ano e aí em 2015, no segundo semestre, não, no primeiro semestre a gente faz ainda duas ações com o coletor e aí uma a gente fez no Xerox, né, na Nisse Copias, que era o Xerox que a gente frequentava na faculdade. Então era alguém que a gente tinha um carinho, uma entrada, frequentava há muitos anos e a gente propôs pra ela fazer uma exposição lá no Xerox e aí usava o Xerox inteiro, tinha trabalho no computador dela, no computador da galera da Lan House, tinha trabalho que era pra xerocar, tinha trabalho que era uma instalação lá, enfim, tinha uma série de, uma faixa, tinha trabalhos que estavam ali no meio da coleção de arte dela, da Nisse, então, e aí depois a gente fez com o Matheus Machapita uma ação, uma esculturação, situação no Vale da Anhangabaú, hip, falecido Vale da Anhangabaú, e aí depois no segundo semestre começa o observatório, foi um semestre, foram seis meses, e o programa dele foi dividido em três exposições, uma espécie de trilogia mesmo, então era uma coisa, essa daí que você comentou, apesar de que a prancha da Janaína estava na última, mas era, e aí eu pensei nesse lugar quando eu cheguei lá nessa, era um, então esse projeto condensava também um monte de interesse, porque era uma cobertura de um prédio residencial, então já partiria de uma negociação cotidiana com a vida nuclear do edifício, que era dos moradores, então o público, para ir lá, tinha que pegar o elevador com as pessoas, né, e era no último andar, então, enfim, um dia, né, tem mil problemas que poderiam aparecer e apareceram, né, e como ponto de observação, né, para a cidade, me parecia que ele era um ponto privilegiado não só geograficamente, porque você via São Paulo em 360, e você viu o Pico do Jaraguá, o final de São Paulo, você via até lá, depois da Paulista, pelo menos o começo do Morumbi, quer dizer, é uma loucura, e toda aquela bricolagem de arquitetura, você tem o mel gótico ali do hospital, aí você tem uns remanescentes modernos, o próprio prédio era do Jacques Pilon, então não é qualquer edifício, assim, também, ele tem uma marca de um determinado modernismo paulistano, e o miocão, né, que é, com certeza, uma marca, assim, e a influência, a referência e a formação maior da vida daquele projeto, então eu achava que de lá a gente via não só a cidade e essa coisa inteira como se tinha um brilho da história, assim, né, você conseguia ver aquilo tudo condensado, e é uma experiência mística mesmo, você conseguir enxergar no lugar, se você ficar lá muito tempo naquela loucura, seis da tarde, de repente você começa a ver as coisas, né, ver como que aquilo se forma, se desmancha, se vê pra frente, pra trás, e aí era uma exposição, era, todas as exposições estavam baseadas nessa ideia, mas a primeira tinha uma coisa de ontem, de antes, de história, a do meio de agora, de urgência, né, de uma contingência, assim, do presente, incontornável, e a última tinha uma coisa de visão, de prospecção, de hipótese, de, e aí era uma trinca, assim, e, e aí foi uma loucura, super intenso, assim, também, foram três projetos muito, também, demandaram muito, com muito pouco recurso, e, mas aconteceu, deu, deu pra fazer o que, o que a gente queria, e tinha, tinha visto pra aquele lugar, tinha imaginado, é, sobre essa, o que que ele tinha, assim, de diferente, eu acho que ele talvez já é, ele tinha um grau de, de coesão, de coerência, talvez, na coerência, né, ele já era mais, ele acho que tinha um objeto mais definido, assim, né, ele já discutia daquele espaço, já não era itinerante, era naquele lugar, e eu pude também já experimentar, eu acho que tanto conceitual, quanto formalmente, certas coisas, sabe, já tem alguns projetos que, né, talvez um pouco mais ambiciosos, mais complexos, é, ele, os desafios eram muito maiores, né, era um espaço muito mais árido, então, do ponto de vista social, assim, pra mim, foi muito pior, porque o coletor é uma maravilha, todo mundo queria ir lá, todo mundo, sabe, era um lugar que acontecia a semana inteira, o observatório, parece que era um lugar meio custoso de ir, porque era árido, era seco, era um lugar difícil, não tinha internet, não tinha nada, era difícil chegar, você tinha que subir dois lances de escada, depois de entrar num prédio comercial, com toda aquela treta de ser, comercial não, perdão, residencial, com toda aquela treta dos moradores, da coisa, quer dizer, não era, foi muito no joelho e muito, também, com outros cuidados, né, outros critérios, assim, também, né, o coletor foi muito esse nosso primeiro sopro, assim, tipo, a gente tinha muita vontade, foi fazer, ele foi conhecendo as pessoas no meio do caminho, no observatório eu já sinto, também, uma maturidade nesse, nesse caminho, mas são, vem tudo do mesmo lugar, da mesma vontade e de aproveitar as oportunidades, assim, como surgiu a casa, é, na região central de São Paulo, aqui no Jardins, né, um contexto, assim, tem suas particularidades de uma elite, de uma cidade super, né, conservadora, com qualquer novidade que apareça, e você tem um outro que é dentro, realmente, de um contexto doméstico, de condomínio, né, e sobre autonomia, liberdade, a independência, eu acho que a gente já discutiu, é, tem muita coisa sobre isso, tá todo mundo tentando, o que é um projeto independente, né, porque às vezes a gente tem um projeto independente que tá mais institucionalizado que o próprio museu, né, e assim como quando a gente vai discutir o que é espaço público, porque tem espaços privados que têm acesso público, tem espaços públicos que estão fechados, então não estão abertos ao acesso do povo, você também, eu acho que esses termos, eles se confundem e se contradizem e às vezes se potencializam, né, eu fico pensando que esses projetos são projetos que têm agendas muito próprias, eles não precisam responder a agenda de ninguém que não, é, dos realizadores, né, você não presta contas, é, você não tá ali pra levar pra frente uma, é, ou uma coisa que a gente pode definir como agenda, ou pelo menos é, pra se frear pelos, pelos ditames de uma organização maior, né, que seja o, uma instituição, seja o patrocinador, né, o apoiador, quem quer que, que esteja pagando a conta, né, ou cedendo o espaço, né, esses lugares, agora sim, é, é isso, tudo é espectral, né, nada é binário, nada é maniqueísta, ninguém é 100% independente, ninguém é 100% dependente e engessido, eu acho que a gente tem interdependências e a gente pensa taticamente essa questão, entendeu, que campo de, onde que você cede, onde que você não cede, é claro que eu tive que ceder pra um monte de coisa, é, em todos esses projetos, é claro que isso é uma negociação, isso faz parte daquele trabalho, é, da realização, né, que eu falei, de trazer a coisa pra terra, que pra mim não é muito diferente de limpar o banheiro, de fazer o jardim, de fazer o design, de imprimir o texto, eu acho que tudo isso passa por trazer o projeto do mundo como você quer, e isso vai depender de negociações, vai precisar de dinheiro, vai precisar de um espaço, quer dizer, a não ser que você seja um herdeiro e tenha tudo, né, já ali de mão resolvida, de mão beijada, se você tiver que fazer, e mesmo assim, né, porque também pode ter todo o dinheiro no mundo, você ainda vai ter que alugar um espaço, ainda vai ter, tudo isso depende, a gente, ninguém tá livre de ter que fazer essas negociações, né. É, acho que isso faz parte desse campo, que eu acho que é interessante que no seu currículo que você nunca nega isso, né, tem sempre lá, como você falou, escritor, curador, e aí sempre tem, acho que é o último termo dos seus currículos que eu achei online, que é gestor cultural, né, então acho que isso é bacana, porque muitos curadores não se dizem isso, não se dizem produtores, né, então acho que isso que você falou aí faz parte disso. Agora, queria tocar num assunto aqui, que você falou um pouquinho agora, e acho que vai de um projeto específico seu, que é o Fora, que é uma plataforma, né, online, não sei se você usa o termo plataforma, se você usa o termo website, plataforma, pode ser, tá. Porque eu acho que é um programa muito bacana, e acho que ele realça uma coisa que me parece que é muito central à sua prática, e no começo você até falou, assim, ah, eu tento, já passei temporadas fora, mas eu sempre acabo voltando pra cá, acabo voltando pra São Paulo, eu queria que você falasse um pouco assim, tanto do fora, quanto na verdade, do peso, no bom sentido de peso, que São Paulo tem na sua produção, ou talvez, caso você não queira falar de São Paulo, o peso que é a ideia de cidade, né, de vínculo a um lugar, tem a ver com o que você faz, porque eu acho que tanto o coletor, quanto o observatório, enfim, todos os seus projetos, de certa maneira, tem uma relação com a cidade nesse sentido amplérrimo, né, seja o espaço público, seja a apropriação de uma casa, como parte da história do coletor foi, enfim, acho que, e o fora é uma coisa que me interessa também, que ele reúne não só projetos de artistas, digamos assim, mas também textos, falas, entrevistas, então aí eu vejo já você num lugar, assim, ainda mais colaborativo, né, todos os seus projetos são hiper colaborativos, eu acho que no fora isso é ainda mais colaborativo. Esse tema da cidade, né, da malha urbana, do espaço urbano, do espaço público, talvez, ele vem muito como esse palco desse, que talvez seja o núcleo do trabalho, que são essas situações de jogos de linguagem, né, e talvez o espaço urbano, ele, e também, bom, a minha vida se deu em espaços urbanos maiores ou menores, né, mas, assim, em algumas capitais, então sempre, é claro que isso é informado por uma série de outras culturas e é isso, lá no Maranhão está muito mais ainda no campo, uma coisa aqui, né, do Maranhão que eu cresci, né, hoje em São Paulo, né, que talvez seja essa apoteose da América Latina, assim, pensando o que é um espaço urbano, esse campo onde essa coisa acontece muito, né, onde essa coisa acontece no excesso e esse excesso me interessa e eu acho que esse interesse começa daí e aí, lógico, você vai pensando, então, o que, qual a natureza desse espaço, né, que, o que que ele guarda no interior dele, onde esses vetores estão em confronto, né, que é o que produz forma, né, e aí o coletor com essa coisa da casa já era totalmente pensando o que era uma casa privada, uma casa pública, uma casa que era privada, mas que vai ter agora um acesso praticamente restrito e como que a gente faz coisa dentro e fora, como que a gente pode ativar um xerox, como que a gente pode ativar um espaço público, como que a gente pode fazer da internet o espaço público e aí, obviamente, o observatório já tá lá, estancarado numa coisa da cidade, alguns trabalhos do observatório, inclusive, se aconteciam na casa dos vizinhos, então, você tava no observatório, você observava o trabalho na casa dos vizinhos, então, isso envolvia a negociação, né, eu lembro de com a Débora Bolsoni batendo em porta de vizinho pra instalar as lances, então, e aí, a gente saia de lá estasiado pensando, ó, tá acontecendo, né, já, já é a coisa, ou a gente fez um trabalho também na sinalização horizontal do miocão, você via de lá também isso, e você tinha também certos trabalhos que eram melhores vistos de fora do que do próprio espaço expositivo, então, essa coisa sempre teve aí, eu acho que é o campo de interesse, assim, e aí talvez tenha a ver com quem eu sou, o que eu gosto, de onde eu sinto, onde eu mais sinto essa coisa da efervescência, da linguagem, assim, que é na rua, que é na cidade, que são nessas ruas, na rua, no 25 de março, na República, no campinho de futebol, pra esse lugar, onde tá todo mundo lá, onde a coisa tá pegando fogo, né, e aí, lógico que isso também, enfim, é como aquela volta na mão dupla, né, eu acho que também, aí, quando eu vou pensar as ideias, eu também tô informado por esse calor, sabe, eu acho que poucas vezes eu tenho poucas experiências e me trazem mais ideias do que ir pra rua e voltar com o corpo quente, assim, ver aquela coisa, assim, toda, o que agora tem sido até uma experiência muito marcada, né, mais ainda, porque saindo de casa muito menos, nesse contexto de isolamento, né, quando você sai, é psicodérico, né, parece que você tomou alguma coisa, tipo, é muita informação, é tipo, cérebro é um milhão, né, o negócio, é isso, esse é o ponto central do trabalho, então, por isso a cidade, talvez, e o fora, pra falar do fora especificamente, eu acho que ele realmente reúne a coisa inteira, ele dá, então, o terceiro passo lá, depois, ele junta a coisa inteira, porque aí ele já pega, então, olha, vamos discutir a cidade, vamos discutir a coisa expandida, vamos tentar trazer outras maneiras de se produzir informação, então, você tem, está em um texto, você tem jornalismo, entrevista, coisas, assim, que não são quentes, né, não é da semana, são contações de histórias sobre a cidade, que pode ser em primeiro ou em terceira pessoa, você tem ensaios gravados em vídeos que as pessoas falam desde certos lugares que elas escolhem da cidade, você tem obras de artista, que pode ser vídeo, pode ser uma performance na rua que vira vídeo, então, também pensando muito qual que é essa troca com a internet, com o digital, com o espaço online, como um acesso público também, né, que também não deixa de ser uma rua com mais vielas, né, mais uma vigilância e uma distribuição arquitetônica de mais vielas e acesso, mas não deixa de ser, então, também pensar como que a gente poderia atuar nessas duas frentes e de maneira livre, sem precisar ter um espaço, sem precisar ter um lugar, quer dizer, a gente vai ali, faz alguma coisa, depois faz outra e o fora pode produzir um livro, pode produzir uma super pesquisa, pode fazer essa, tem essa parte do site, né, que comissiona esses trabalhos que a gente chama de ações e imaginações, que pode ser, é isso que eu falei, pode ir de texto a trabalho de arte, a trabalho de arquitetura e design e pensar na cidade em muitas vias, é, teórica, na prática, enfim, é, e é uma maneira também de juntar muita gente diferente, né, com interesses diferentes, então, tem jornalista, tem pesquisadora, tem ensinasta, tem curador, tem filósofo, envolvido no meio da coisa, né, e pensar o que, que evento dá pra sair daí. Agora, pensando esse lugar da internet, já que você comentou aí sobre o fora, e já que a gente tá falando sobre isso, antes da gente começar a gravar, né, a gente falou rapidinho sobre isso, queria que você comentasse um pouco sobre o Banal Banal, que eu acho que é um projeto muito bacana e acho que toda a sua trajetória, mesmo que envolvia experiências físicas, digamos assim, você sempre teve um pé também, ou às vezes o corpo inteiro, na documentação, nas redes sociais, em jogar isso online, etc, etc, então, eu acho que isso é muito bacana, bacana, por exemplo, tem um dos projetos do Observatório, que não vou me lembrar o nome dele agora, mas você vai saber, é claro, que tem vertigem no título, se não me engano, você fez, dirigiu o vídeo, então, acho que isso tem um lado seu, mas eu vou deixar o Germano, diretor de audiovisual, pra depois, depois eu vou falar sobre isso, isso, mas enfim, mas eu acho legal pensar essa sua, como você é antenado, assim, no Banal Banal teve Traplevio, Carioba, Gabriel Junqueira, enfim, e aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, de como que você enxerga essa plataforma, o lugar da internet como um lugar pra se fruir arte também, que acho que tá aí, e tá no seu projeto mais recente com Tiago Martins de Mello, né, o animal crepuscular, ficou super bacana, inclusive, e daí, já que você vai falar sobre internet, eu queria aproveitar e pedir pra você falar um pouquinho sobre uma coisa que acho que é muito peculiar a sua, que é uma espécie, você falou muito rápido numa das suas frases aí agora, mas é uma espécie de, eu vou usar um termo ruim, tá, eu vou usar o termo controle, mas não é controle o tema, mas eu quero dizer assim, me parece que quando você faz um projeto, você pensa em muitos aspectos dele, é claro, é o projeto em si, é quem você convida, é o título, mas é o design, isso me choca um pouco, assim, como tudo que você faz tem uma preocupação muito peculiar, assim, com design, com a imagem e a logo e o termo, até no seu portfólio tem isso, né, não é um PowerPoint que alguém pegou lá e fez correndo, entendeu, não, tem uma, tem uma, tem um polimento dessas ideias da apresentação, que eu acho que cria uma assinatura do chá, digamos assim, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é esse lado, até em alguns lugares eu vi Germano do Chá, diretor criativo, não lembro onde que foi isso, assim, eu achei curioso, sim, eu achei curioso porque uma outra pessoa da curadoria que também usa o termo, ou que usava o termo como diretora criativa por muito tempo, era Diane Lima, e eu sinto que Diane Lima tem essa mesma preocupação, assim, ter uma assinatura, ter uma cara, não é um projeto por um projeto, é o pacote completo, digamos assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que isso também envolve lidar com muita gente, né, e eu acho que isso requer uma habilidade, sei lá, existencial, entendeu, assim, lidar com tanta gente, delegar, trocar, jogar no ar, enfim, como é que é isso tudo pra você um pouco? Tá, vamos lá, foram umas quatro ou cinco, né, perguntas, vou tentar, vou tentar esperar tudo, né, sim, desde lá no princípio, acho que retorno uma coisa que eu já te falei, que era assim, desde o começo a gente falava isso, expressava isso, que a nossa preocupação tinha que ser de cabo a rabo da coisa, assim, e a vida colaborou no sentido de trazer as pessoas certas, que também tinham essas habilidades, também tinham que colaborar nesse projeto, então a gente falava mesmo, a gente queria ter, a gente não queria fazer igual, a gente via no museu, na galeria, a coisa no papel, o xerox, a gente pensava que dava pra fazer mais um pouco, então tinha essa coisa de, aí fazia um design, cada exposição tinha uma identidade, porque era uma maneira da gente entender melhor o que a gente tava fazendo, pro artista, porra, incrível, porque caramba, tem até isso, né, muito cuidado com o texto, com a maneira como a gente tava apresentando aquilo, cuidado como a gente falava daquilo, como a gente documentava, a gente sabia da importância de ter tudo, ter boas fotos, ter os bons vídeos, de botar isso na internet com informação, eu tinha sempre tido muita vontade de conseguir superar muito o público que pode ir fisicamente no lugar, porque isso já envolve tanta coisa, isso já envolve as óbvias limitações geográficas, mas também de circulação de informação, né, de todas as opressões de mobilidade urbana, enfim, o que significa, e das nossas limitações sociais mesmo, de conseguir, né, talvez com a internet você sempre consegue, só que, de novo, entendendo que não era, eu não jamais queria nem transliterar a experiência, criar realmente uma outra experiência, o que é possível fazer online, não reproduzir, lógico que às vezes você precisa documentar, e parte da experiência online parte pela documentação da física, mas como apresentar isso, em que site, em que design, em que contexto, de que maneira, em que texto, então hoje a gente sempre teve essa preocupação e de colocar isso em público, né, nas mídias, então tudo tinha, tudo no Instagram, no Vime, e aí depois eu acho que essa coisa inteira foi virando a coisa em si também, essa preocupação inteira foi virando a coisa em si também, assim, de como que um projeto já não tem mais como acontecer se ele não for, nesse negócio total, que tem o conceito, o título, o nome, as pessoas que estão envolvidas, eu sempre fico tentando pensar e não é por uma, eu não acho, eu não vejo tanto como uma ambição que vai se expandindo, eu vejo mais como as coisas criando uma carcaça e pedindo mais toda vez, assim, sabe, uma coisa meio, como envolver mais gente, como fazer ele falar de mais maneiras, como tudo que for possível, trazer para o diálogo, quanto mais plural, melhor, então se desse para fazer a coisa e chamar a gente da moda e da música e fazer performance, teatro e ser meio festa e ser meio, lógico, né, nunca de maneira maneira maneirista, nunca fazer, não porque eu quero agitar o negócio, porque agora o negócio é digital, sempre foi assim, cara, é o que eu preciso, entende? Acho que essas coisas sempre, eu não consigo marcar muito bem, o que que eu quis fazer, o que que estava posto e como que essas coisas se combinaram, entende? O que eu tinha ali era a casa, para fazer a casa ser foda, tinha que ser específico, não faz sentido, não era um puta cubo, não era um campus positivo foda, então, e aí me interessava, então eu fui fundo e aquela coisa me abriu outras janelas, e aí depois o que tinha era uma cobertura de um prédio, tudo que eu queria discutir era cidade, então, lógico, às vezes você tem mais prerrogativo, às vezes as coisas aparecem e você aproveita, então, eu também tenho visto isso, às vezes chegam pessoas com informações e eu gosto de acreditar que a casa está aberta, então, se alguém decide abrir a porta e ficar, beleza, vai pesar a mão ali no audiovisual, no design, na música, na coisa, na aproximação com o audiovisual, ou com o cinema, ou com performance, ou com dança, sabe, a coisa da dança, assim, para pegar um aspecto, assim, que é uma coisa para mim hoje central, assim, que eu penso, foi, aconteceu, sei lá, de repente, em três meses eu conheci dez pessoas que me interessavam que tinham trabalho com dança, mais do que eu tinha conhecido na minha vida inteira, então, entende, aí você sabe, você fala assim, porra, está acontecendo, está rolando, e eu acho que essa coisa do projeto, aí você falou, essa coisa das mídias, né, de ter o cuidado, eu acho que é isso, realmente, desde o começo não precisou vir a pandemia para a gente entender também, enfim, somos de uma geração que viveu muito pouco tempo sem internet, né, já a maior parte da vida, a gente sabe que essa coisa tem que acontecer e eu tinha vontade de falar com muita gente, de falar com mais gente, de poder abrir, então, tinha isso, a coisa do banal, banal surge aí também, muito despretensiosamente, é um projeto que eu tenho um carinho enorme, mas consigo fazer muito pouco, e eu acho que, cara, ele é de 2016, 17? 16, 16, 16, 16, então, tipo assim, pô, tem aí seus quatro anos, sabe, e é um programinha, quando eu consigo fazer e pensar assim, o que eu posso fazer online, que eu não faria físico, e o que a gente pode fazer com um diálogo legal e criando um programa super diverso, diferente, agora eu tô em conversa com, agora com essa coisa toda, assim, do isolamento, agora até voltou uma vontade de outras pessoas me procurando, então, muito provavelmente aí deve sair novos projetos, mas é isso, é uma vontade de poder já experimentar o que é isso, o que que dá pra gente ter de experiência digital, mediada pelo dispositivo, na nossa casa, ou na rua, ou em outro lugar, e se isso fica pra sempre, não fica, como que funciona, essa pessoa pode se apropriar disso, essa coisa de você poder abrir e fechar, poder ver por 10 horas, poder ver pro resto da vida, ou poder ver por uma janela, quer dizer, tem muito chão aí, e o Banal Banal era só o primeiro sopro, assim, mas de continuar fazendo, quem tem vontade, quem tem interesse também, como deixar uma documentação de web-based art, sabe, tipo, de arte digital, assim, claro, né, eu adoraria ter 30, tem poucos, a gente vai fazer um nono agora, talvez até o final do ano tem uns 11, mas é isso, essa vontade de já experimentar isso, além da conta, além do Instagram, além do Facebook, além da conta, o que mais dá pra ir fazendo, né, e aí o Animal, o Cripo Escolar, esse projeto, que é o último projeto, né, que foi pro ADI mais de uma semana, eu acho que ele também vai, junta todas essas experiências, assim, desses sites e tal, com bons parceiros, né, também, que é o Tiago e o Raul Luna, que fez o design e a programação, e é um parceiro de trabalho muito recorrente, como também pegar, então, e fazer a experiência realmente, assim, pegar o trabalho do Tiago, a gente tomou como ponto de partida o trabalho dele, e pensou assim, pra onde que esse trabalho pode caminhar, que ele não caminharia no, nas experiências que o Tiago faz fisicamente, né, no campus positivo, no museu, na galeria, ou seja, o que que dá pra fazer a maestra, o que que seria mais foda, né, pra pessoa viver em casa, porque, e tão foda, talvez, né, com sorte, tão foda quanto ir lá na própria, na própria exposição, só que de outra maneira, né, porque são experiências mediadas de outra forma, e pensar o que mais pode vir junto com isso, né, então tem um podcast, tem uma espécie de jornal digital, de textos, com textos comissionados, e como pensar, e aí, eu acho que sim, esse projeto também, ele faz na prática muito isso que você falou dessa assinatura, né, e tudo dele é, cada, são três obras, cada obra tem um logo, um logo que me é, e cada obra tem uma ideia, um conceito, ainda tem um conceito maior, e aí, cada texto comissionado, né, tem o meu, um da Maria Nojaim, e um texto do coletivo Morro, que é uma estreia, uma premiere, primeira aparição pública do Morro, e cada texto tem uma ideia em si, uma coisa, mas, enfim, e aí tem um podcast, uma espécie de podcast, mas uma conversa gravada via WhatsApp, que a gente separou em três temas, com o Kuntum, a Pro Agamela, que, enfim, é uma figura brilhante do Maranhão, ligada a uma luta muito importante lá, de um povo assim, que tem sofrido um processo, massacres históricos, assim, e que continuam lá com muito, muito vigor, assim, e ele, enfim, traz uma força na fala, então também é uma maneira legal, porque você não vai parar para escutar uma hora de conversa em uma exposição, né, eu tenho pânico de lembrar daquela bienal que tinha mais hora de vídeo do que hora de abertura, né, mas talvez em casa você possa botar na exposição um vídeo de três horas, porque aí o cara, né, eu acho que vai da gente saber como é que lida com isso, né, e esse site, por acaso, é realmente essa, é um passo a mais aí, pelo menos, no que a gente vinha fazendo, assim, pensando nisso tudo, tanto na experiência digital, quanto esse projetão completo, com essa lucratão tudo, a gente pensou também como que o projeto se desdobra para o Instagram, então ele também conta-se um pouco dele no Instagram, mas já é outra coisa também, tem coisas visuais e de som e de texto, você não vai ver no site, que é só para o Instagram dele, então como ir deixando a sacanagem rolar, sei lá, o máximo que a coisa vai, deixar a coisa livre também para ela ir apontando, então agora eu estou pensando em fazer figurinha do WhatsApp, FaceApp, Instagram, ou seja, já estamos aí, já está feito. É muito bacana isso, assim, e acho que, é porque eu tenho sempre essa impressão nos seus projetos, e isso é um elogio, tá, não é uma crítica negativa, não, é que tudo é muito, é tudo muito grande, né, sempre tem muita gente envolvida, assim, tem um caráter megalo, e é sempre as três anhas, como me parece, que dentro do megalo, mesmo assim, você dá atenção a muitos detalhes, porque tem gente que faz coisas megalo, tipo, sei lá, fiz um projeto, chamei 300 pessoas, mas está todo mundo meio cagado no projeto, a gente quer assim, né, e me parece que quando você pensa as coisas, não que sejam 300, você pensa muito, tá, então aquele dia, aquela hora, por exemplo, já vou trazer para um outro assunto que tem tudo a ver com o site, eu acho, as suas experiências curatoriais, expositivas, que se dão num espaço físico, que não são esses espaços que você criou, né, então, por exemplo, essa exposição que você fez, Jaqueline Martins, pré-pandemia, né, começo de século, é um projeto, assim, não sei nem se você chama de exposição, enfim, mas é um projeto que é muito pensado, a hora, a duração, o começo, quem você chama, aí você tem Vitória Crive, aí você tem Ana Matheus Abad, se não me engano, estava também, aí você tem um site também, que você tem uma relação, assim, da hora, de cada coisa, tem uma coisa um pouco, vou fazer uma comparação muito cafona, mas eu vou fazer, tem coisa meio maestro, digamos assim, que eu acho que é interessante, assim, você compõe uma trilha de situações, uma trilha, sei lá, que envolve dança, que envolve audiovisual, enfim, e eu acho que isso está num projeto como esse, que era mais efêmero, digamos assim, e está também em projetos de exposições suas que duram mais tempo, como, por exemplo, Deus está solto, ou como, por exemplo, Piano na Selva, na Periscópio, lá em Belo Horizonte, que eu pude ver, ou como, por exemplo, um outro projeto efêmero, que eu não vou saber falar o nome, se vai conseguir falar o nome, que é o que você fez no Átomos, aqui no Rio de Janeiro. Então, me parece assim, que da mesma maneira que um projeto como Animal Crepuscular tem muitas abas, e muitas participações, e muitos elementos, os seus projetos que estão no espaço físico, eles também têm isso. E eu fiquei entrando numa viagem muito doida antes de a gente começar essa entrevista, que é, se o Animal Crepuscular tem esses espaços vazios, entre as informações, o texto, você clica e abre uma outra coisa, as suas curadorias que estão no espaço físico também têm muito isso. Tem uma obra aqui, aí você às vezes vê, sei lá, uma parede branca, uma parte assim, aí entra uma outra coisa, uma outra linguagem, aí, de repente, no Deus está solto, se não me engano, nas Clínio e Martins, você tem aquela estrutura espográfica muito crazy, que, na verdade, é muito tradicional também, e dali você repensa a maneira de usar isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco, agora é uma pergunta só, eu queria que você comentasse um pouco essas suas formas de lidar com o espaço físico, né? Porque tem um caráter que eu acho que também é muito... Ah, é muito experimental, né, Germano? E me parece, posso estar totalmente enganado, porque eu também não te conheço intimamente, mas me parece que você não tem muito medo também de, entre aspas, errar, né? Você não está, parece que você quer mais fazer do que ficar anoiado que está errando ou acertando. Veja lá o que você quer dizer, né? Foi uma pergunta só, apesar de complexa, mas eu vou só te responder uma que eu deixei passar, né? Mas porque vai desembocar nisso, que você falou sobre a coisa da galera, né? De realmente abrir e a coisa ficar muito grande. Realmente é uma... É um definidor do trabalho, é um ponto muito importante, que também é isso, não é uma coisa que se pensa muito, acontece organicamente, e realmente vai de você não fechar nada, não fechar nenhuma janela. Então, a coisa vai rolando mesmo, é muita gente, e é muito complexo, demanda muito, assim, né? Você sai realmente esgotado, porque são muitas negociações, né? Nem tudo, você sabe muito bem, nem tudo são flores, né? Você tá ali, tem mil, você tá vendo de um jeito, a pessoa tá vendo de outro, e o artista tá querendo pensar o melhor pro trabalho dele, lógico, pra dar certo, todo mundo tem que estar muito afim, muito colaborativo, mas, assim, no final do dia, a pessoa tá concentrada na coisa dela. É claro que, assim, posso te dar mil exemplos onde tudo vira uma coisa só. No começo do século, dois artistas estavam montando o trabalho de outro, outros três estavam montando de outro, porque, tipo assim, todo mundo muito... Se faz uma... um grupo ad-hoc, assim, muito familiar, tem inclusive de pessoas que se conhecem nesse processo, que nem tem de uma trajetória de troca mais extensa. Mas, sim, demanda é específico mesmo, é uma coisa que é parte que consome muito do processador de trampo, assim, mesmo. Tem dia que você tá falando com 52, 57 pessoas no WhatsApp, é uma loucura. você não tem compartimento emocional pra isso, né? Tipo, é um negócio que pode ser traumático, mas é maravilhoso também, né? É um fluxo de energia que alimenta, que bota a coisa de pé e tal. Sobretudo quando é recíproco, né? Quando tá todo mundo alimentando e tirando disso, né? E tem esse... Enfim, essa comunhão da coisa, assim, né? E aí, isso eu acho que embasa a complexidade e o fato de você conseguir ter, por um lado, lógico que isso tem a ver também com uma série de privilégios, né? Que eu tenho, então eu posso, talvez, experimentar um pouco mais. Eu tive o respiro, eu consegui fazer certas coisas que me amparavam por um lado pra eu poder experimentar em outro, né? E, sim, desde o princípio, o norte era tomar risco mesmo. Eu acho que até por não ter a formação em arte, por não ter trabalhado com ninguém com mais trajetória, eu acho que era uma... Tinha um espaço de... E aí responde também um pouco do que você me perguntou lá atrás sobre os espaços. Tinha um grau de liberdade, de esperança. Não tinha ninguém me falando assim, ah, esse talvez seja o caminho, esse talvez seja outro. Não tinha mesmo, assim, era uma coisa totalmente... Tinha muita intuição e muita pesquisa autônoma. Se dava de forma autônoma. Eu vendo o que estava rolando por aí. Ou indo nos lugares ou pesquisando na internet ou discutindo com as poucas pessoas que eu tinha na minha rede, assim, né? Então, uma coisa... Desde o começo foi tomando risco e nunca parou. Então, eu acho que todo projeto é um risco e um desafio para a resolução de problema e a gestão de risco são hoje, talvez, as grandes... É o que me interessa no projeto. Eu, geralmente, só me envolvo no projeto se isso tudo tiver a certo grau, a certa temperatura, entende? Se não... Não é claro, né? Às vezes, você faz um projeto por uma razão ou por outra. Às vezes, por razões econômicas, financeiras, outras por razões afetivas. Mas, em regra, esse é um bom balizador para mim. O quanto isso me motiva, vai me tirar de um ponto de conforto, de inércia, enfim, como que isso vai me fazer empurrar um pouco os limites do que eu ainda não fiz e do que eu quero fazer. Como que isso vai servir também de volta para os assuntos que eu tenho correntes, né? Porque os assuntos estão aí, né? Eles pedem para serem discutidos, né? E aí você pensa como que... E aí eu acho que eu devo às novas maneiras de abordar o assunto novos riscos, novos lançamentos de... Você joga a ideia para lá, né? E vê se a coisa... Se vai explodir um laboratório ou vir outra parada. Então, realmente, tem esse grau. É complexo, geralmente, assim, como é que essas coisas se dão no mundo. E tem sempre esse grau de experimentar, de ver, de experimentar para ver se vai dar certo ou não. Às vezes, dá certo com muita merda, às vezes, dá certo melhor do que você imaginava. Às vezes, dá errado e você aprende com isso, né? E, às vezes, dá certo e todo mundo vê e deu errado e ninguém vê, né? Tipo... É... Tem... Tem possibilidades aí. Eu gosto de jogar com isso, assim, de pensar como que... Como que a gente pode ativar esses espaços, assim, como... Lançá-los no risco também, sabe? Eu acho que também isso está ligado com essa coisa da ativação que você falou. Você gosta de tomar o risco e jogar o espaço todo no risco, né? E aí você falou do começo do século. Ele talvez representa bem essa coisa inteira. Porque era muita gente, muito pouco tempo. Foi bem... A coisa super cronometrada de fazer uma loucura, assim, um carnaval daquele... dois dias de montagem com mil coisas e aí... tudo meio uma espécie de teatro também, porque cada coisa entrava numa hora e essas coisas iam se justapondo e qualquer... e a coisa podia ir quase cair uma estrutura enorme em cima dos outros e um DVD parou de rodar e poderia ter pegado um fogo porque tinha uns fios descampados ali. E teve que fazer... Sabe? Tinha mil coisas que você tem que... se atentar e ver... E é realmente... Tem uma orquestração da coisa, assim, né? Um meio de campo da parada inteira que é isso. Eu acho que isso está no meu trabalho desde o princípio e marca muito o trabalho. Esse... Essa catalisação das relações, né? Bora chamar todo mundo aqui pra fazer uma ideia e fazer assim, sabe? E botar o nome, o conceito, o título, o nome, o jeito que monta, o jeito que faz. E aí isso também se dá no espaço. Não deixa uma parede preta, bota outra coisa assim. Faz uma coisa desligada, outra coisa ligada. Vai lá fora, faz aqui dentro, faz no teto. Faz no corpo, faz no site, faz na rua sem chamar público e depois faz um vídeo foda. Aí você falou do... Do Vertigem também. Então, era uma performance... Era um happening feito de várias performances e já pensado pra virar um material, um vídeo. Já pensado pra virar uma... Uma peça audiovisual e depois como trabalhar isso no audiovisual. Eu acho que tudo isso... E eu não consigo ver uma coisa separada da outra. Entende? O Deus está soco também... Era uma pesquisa que virou aquele negócio no teleiro. E aí, como que usa o teleiro? E aí, depois eu fiz um vídeo também. Uma espécie de válvula de escape do texto curatorial, assim. Então, eu fiz o texto curatorial em versão vídeo, que é um curta-metragem, assim, de quatro minutos, homônimo, que tinha a exposição também inteira ali, de certa forma, como uma pesquisa. Uma maneira também de trazer a pesquisa que já era uma pesquisa anterior pro projeto em si. E é isso. Aí, no começo do século, vira um site, camiseta, bandeira, sei lá. Um álbum de música, né? Também, que a gente fez com o nome. Quer dizer, também virou um álbum que aí é uma exposição em álbum. Então, algumas pessoas que participaram, mais outras. E aí, você tem a mesma... O mesmo... Pra usar o termo lá do... No final do Mob Dick, né? Termulação etérea da coisa, né? O Memelan, o Memo Cauta. Só que no formato álbum. Poderia ter sido só álbum. Poderia ter sido só no dia. Poderia ter sido só... Uma conversa. Foi também aquele negócio na madrugada, de meia-noite às três, com um monte de gente. Deixa eu fazer uma outra pergunta que vai ser baseada numa observação, assim, totalmente pessoal do meu lugar enquanto público dos seus projetos. Queria só ver o que você acha. Não quero que isso pareça algo também muito terapêutico, mas na entrevista seja algo meio assim. É porque me chama um pouco a atenção como eu acho que os seus projetos curatoriais, vou chamar assim, né? se for na curadoria, eles não são projetos muito solares, digamos assim. Ou seja, eu não acho que a visão de mundo que você imprime nos seus projetos seja uma visão muito positiva quanto ao futuro, quanto à vida, ou às vezes muito esperançosa, né? Eu penso, por exemplo, como o começo de século se pode brincar muito facilmente com a ideia de fã de século, de final de século, como Deus está solto, por exemplo. Sempre me parece ter algo que prenuncia um certo apocalipse ou algo meio pós-apocalíptico e eu acho que muitas vezes formalmente os seus projetos, vou falar uma coisa que vai parecer muito idiota a frase, mas aí você vai entender. Não são projetos também muito coloridos, digamos assim, entende? Você tem a seleção dos trabalhos, a espacialização deles de maneira às vezes muito minimalista, entende? É um trabalho do Paulo Monteiro aqui, ponto, e uma parede, né? É um trabalho da Maria Noujaim que não me parece nada solar, por exemplo, enquanto proposição, ali, e está lá a pessoa vestida de preto fazendo aquele gesto. Então tem uma coisa assim, que é a repetição, tem uma coisa às vezes que é o preto e branco, tem umas coisas às vezes que é o cinza, tem algo que eu acho que não são projetos curatoriais também barrocos, barrocos quero dizer assim, no sentido de uma explosão de cores e algo muito disforme, tem uma contenção assim da forma muitas vezes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é totalmente um lugar meu como frequentador e acho, só para fazer uma comparação muito esdrúxula, porque eu acho interessante documentar essa comparação para o futuro, que é uma maneira de pensar a curadoria e a exposição que é quase que o oposto de um Bernardo Mosqueira, por exemplo, assim, entendeu? Então, porque eu acho que vocês dois têm um tópico em comum que é essa relação com efêmera, com esse orquestrar, mas enquanto uma pessoa, por exemplo, tem o solar dos abacaxis, você tem um projeto que se chama Começo do Século, que é quase que um outro lado da moeda. Eu sei que você é binário na comparação, mas é só para pensar junto, assim, porque eu acho que é interessante a gente ser da mesma geração e pensar a curadoria e selecionar trabalhos de forma tão diferente, né? Sim, não, justíssimo. Teria muito papo, né, para essa conversa, porque eu acho que ela tangencia núcleos importantes, assim, do trabalho, né, do pensamento, assim, que vai se dando nesses projetos. Eu, eu, tem todo, ele tem todo, 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 todo o corpo celeste da galáxia está metade com metade, né? Está iluminado e apagado. Eu não vejo só o que eu acho que aí realmente está marcado, eu acho talvez é uma vontade de entender um sumo das coisas e entender que não tem esse, como você falou, não tem binário, não tem, não tem, nada é maniquê, você não sabe que horas uma coisa está calor ou está fria, você não sabe que horas passou muito tempo ou passou pouco tempo, que horas que é caro ou barato, sabe? Que horas que uma coisa vira, que horas que o amor vira ódio, o ódio vira amor, né? Como é que uma amizade não é amizade, depois é amizade, não é como que não tem muito disso. O que você tem são, a gente se balança nesse espectro, né? E nem sempre é tão linear essa coisa e tal. E o que eu, talvez assim, mais do que isso tudo, assim, a minha preocupação, e aí talvez é o que sai na forma, mas assim, tem uma questão de entender uma síntese, assim, me interessa muito manifestações, se pode ser meme, arte, o que quer que seja, de uma conversa com o Teco, que conseguem pegar, assim, o elan da coisa, assim, a síntese do negócio. E talvez por isso que às vezes é uma coisa lá marcada, que assim, já tá bom demais, já tem muita coisa, sabe? Não tem, eu acho que eu lido com, às vezes, com temas que são muito traumáticos, né? E pensando no trauma, como essa, esse excesso que o nosso aparelho não dá conta de absorver, né? Então, como é que a gente consegue fazer proposições que não deixam de dar um nome às coisas, né? Não deixam de reconhecer o estágio atual das coisas, assim, como que a gente vive, como que tá anunciada uma desgraça em todas as escalas, né? Do sujeito, locais, globais, né? Agora já até extraplanetárias, enfim, essa coisa que a gente vai colonizando tudo, né? E ao mesmo tempo, eu acho que isso tá muito marcado, talvez até bem mais no texto, mas tá muito também nesses projetos expositivos, que é uma força que não se deixa, não se deixa, não se deixa apagar, que germina, que faz, que é resistência, sabe? No meio da maior desgraça tá lá a força marcada e eu acho que no mundo global você vê isso, né? Sobretudo pensando no Brasil, Norte e Nordeste brasileiro, que, enfim, é de onde eu venho, é de onde a minha referência, mas essa coisa tá muito marcada pra mim e tá nas ruas da cidade, sabe? Tá nas ruas do Rio de São Paulo, do Recife, enfim, essa coisa tá aí pra quem quiser ver. Então, eu não sei também, de novo, como a terceira vez que eu falo isso, mas eu acho que essas coisas acontecem, né? Acho que é mais a gente é escolhido pra ser meio dessas manifestações do que qualquer outra coisa. Então, as coisas vêm desse jeito, é o que te chama atenção. Eu monto exposição muito no feeling, muito na intuição, muito no que eu... Eu brinco com quem tá ali comigo, que tem um lugar ideal ali pra aquela coisa, tem a melhor maneira daquela coisa, naquela situação, falar. e é isso que eu vou tentando mapear. E, às vezes, é um pouco, pode ser um pouco barroco, começo de século, tem alguns registros ali, sobretudo do mês, contratar o texto, não sei se eu estudei, mas tá meio barroca também. Mas, óbvio, também tá nesse campo que é um barroco e poderia ser também um 3D. Antes da galera entrar lá meia-noite, a gente olhou e falou, caramba, tá online, né? Parecia um site, o galpão da galeria, tá igualzinho, parecia que tinha entrado no Counter Strike, entendeu? Então, eu acho que eu tô mais preocupado no que que a situação, o espaço e os artistas e as pessoas que estão comigo e as obras que estão ali, qual é a melhor situação pra todo mundo dentro daquela... E aí, o que brota é isso. Às vezes, isso tá mais pensado, mais teorizado, às vezes é mais realmente na hora ali, no Bambupe, tem muita coisa que eu vou decidindo conforme vai vir, talvez realmente não tem muito... Eu acho que não tem... Já é muito excessivo, talvez nos temas, já é muito excessivo na energia, já é muito... Eu acho que a parte da forma é só o que precisa mesmo, assim, eu tento no... É mais cirúrgico mesmo, é mais... Cirúrgico não tem burro porque tem cheiro de médico hospitalar, assim, mas é mais... Talvez como... Acho que um cuidado, não tem que... A gente tem que... Tem que dar uma chance o suficiente, assim, também, na parte formal, sabe? Então, talvez pode ser isso, mas, de fato, eu não vejo esse apocalipse tão... E as minhas referências, eu acho que todas elas, assim, intelectuais, informação e tal, tem um pouco disso, assim, lógico, se eu te falar aqui os nomes, você vai falar, pô, realmente, é obscuro pra caramba, mas é o dia, mas tem sempre lá no final uma última força de... Eu fico pensando no... Enfim, nessa coisa, nessa vida que não... Que é, que tava aqui antes de tudo e vai estar aqui depois e eu acho que eles todos são direcionados a isso, mesmo que a gente esteja vivendo o Caliúga lá, era mais, sabe, brava do aço, é... das usinas nucleares e... Sabe, o... O fogo do Cubatão lá, entendeu? Mas tem... Acho que tem uma... Não sei, você falou que não tem... Talvez não tenha essa esperança, essa coisa, mas tem uma... Tem uma fé. Tem fé cega e faca molada, eu acho. Não, acho ótimo. É suficiente. Vamos lá pra... Pro começo da sua fala, na verdade, você falou que você, quando começou a graduação, queria ser escritor. E aí tem esse projeto que é super bacana, que é um trabalho, um texto, que é um projeto que pensa justamente isso, convida curadoras e curadoras pra escrever um texto sobre um trabalho. E tem uma coisa que eu já te falei muitas vezes, assim, muitas vezes. Falei recentemente, eu acho, mas vamos aqui, já que você falou em eternidade no começo, vamos aqui documentar no vídeo também, que eu acho que a forma como você escreve é muito, muito potente, assim. Quando você escreve os textos seus que eu li, e lembro agora na cabeça dos textos sobre o Tiago Martins de Mello, sobre o PJ também, tem um certo galope na escrita, tem um ritmo na escrita. Não é aquele texto chato, vamos falar português, claro, chato, acadêmico, ou mesmo citacionista. Dá pra perceber que você tem um tesão, um desejo muito grande, de tanto compartilhar com o público a sua experiência e aqueles trabalhos que você parece gostar muito, quanto também convocar o público de certa maneira subindo o cavalo junto e galopando até o final do texto, né? E eu acho que isso é muito raro, eu acho, assim, pensando de maneira ampla, escrita sobre arte no Brasil, eu acho que na nossa geração e até mesmo as velhas, acho que não são tantos exemplos, na minha opinião, que eu leria e que me dão tanto prazer de ler. Então, eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre esse projeto, um trabalho e um texto, sobre como que é o prazer da escrita pra você também, né? Porque me parece, assim, eu acho que tem muita gente que escreve pra si e o texto pode ficar muito hermético e tal e no seu caso, eu acho que, curiosamente, não, o texto me parece muito aberto pra qualquer público, né? Assim, tem uma... É muito prazeroso mesmo, assim, e eu te admiro muito nesse sentido também. Que bom, que bom saber. a gente escreve achando que ninguém vai ler, né? Então, de repente, quando alguém traz o retorno, é sempre uma boa surpresa. o projeto, um trabalho e um texto, ele, obviamente, também vem dessa vontade, né? E uma conversa que passa por outras colaborações minha e do artista Daniel de Paula, de ter um campo expositivo, né? Que pudesse ter um programa muito... Uma síntese total, é uma garagemzinha, pequenininha, e pensando esses diálogos, como colocar ali dois agentes em diálogos e como criar esse espaço onde, de vez em quando, a gente pode estar junto pra almoçar e conversar e etc. Passar uma tarde junto, ficar tomando cerveja, papiando na rua. Então, a gente brinca que é um curador, um artista e um canfitrião, que é o Lee, que é o dono da casa. E essa ideia do texto vem pra poder experimentar mesmo, porque aí a gente abre muito. Já teve artista, já teve curadora, já teve... Tô pensando aqui que a gente poderia... Sabe? Poderia ser um poema, poderia ser um texto mais acadêmico, poderia ser... Até a coisa mais tradicional, mas também poderia ser uma doideira. Então, ele tá sempre aberto pra isso. E, na minha vida, eu quero aquilo. Eu já vim dessa vontade de querer escrever. Eu achei, realmente, em algum momento da minha vida que eu ia me dedicar só à escrita, à literatura mesmo, ficção, que é a minha grande formação de vida, é a literatura. Depois vem artes, artes visuais, como você falou, pra gente demarcar a canto. Mas, é fundamental. Eu até brincava aqui no começo, falar de arte era uma desculpa pra falar de coisas que eu gosto, estar com amigos e exercitar a coisa da escrita. Então, eu achei um lugar também. Eu vi que, assim como daria pra exercitar o que eu quero exercitar de pensamento material, também, visual, sabe? Como criar um espaço, como pintar a parede, como fazer o design, como tal, tal, tal. Também pensar como que dá pra explorar o texto. Então, desde o começo, todas as exposições tinham textos com estilo muito marcado, né? Às vezes, era mais óbvio referenciar o trabalho. Às vezes, era uma apiração. Aí, depois, eu comecei a fazer vários textos que já não referenciavam o trabalho ali, entendeu? Já não falavam o trabalho de fulano e tal. Você vai, né? Eu tenho pavor do cara que escreve citando o sobrenome do artista cinco vezes, um por pará. É, pavoroso. E até eu me lembrei agora de uma vez que eu fui ouvir o Sildo e ele falou que... Estava contando lá sobre o princípio da galera ali da arte conceitual do Brasil e tal. falando que tinha uma descrença com a coisa do texto, porque realmente os artistas não são a classe artística, não é a parcela mais... Não foi melhor abençoada o dom da escrita, a gente sabe disso. Você deu o nome à coisa. Mas a minha vontade era isso, era de experimentar e de trazer o que eu quisesse para o papel, porque também era uma oportunidade. Eu não queria ficar... Acho que os textos se repetem muito, contam muito aquela coisa ou balizam muito a experiência, né? Eu estava muito mais interessado em ou abrir aquilo que o Seth Sigler, que é uma das grandes referências que eu tenho, assim, fala, né? Que é importante também o papel... Eu vejo o papel do curador ali para jogar luz em processo, sabe? Trazer. Só que isso dá para fazer de muitas formas, sabe? Você pode fazer isso de milhões de maneiras e a gente experimenta pouco. Então, eu queria experimentar. E aí tem um pouco de literatura, um pouco de filosofia, de sociologia do que eu estou lendo na hora. Eu acredito muito nessa convergência da hora, da contingência, sabe? Do que você está lendo, do que está te procurando, uma coisa. Às vezes, eu estou com um texto para fazer, leio uma coisa na rua, chego em casa e resolvo a partir do que eu vi lá no banner, entendeu? Ou da conversa que eu vi. ou porque alguém me mandou no Instagram um meme e eu falei, pô, era isso. Sei lá, entendi. Eu acredito muito nesse... No... No Deus das referências bibliográficas e, enfim, referências no sentido total, né? Porque pode vir de qualquer lugar. Mas é muito importante mesmo, assim, é uma coisa central e eu até começo me descrevendo, apesar de achar que essas coisas são sempre insuficientes e checem demais, mas começo com o escritor, porque eu acho que eu estou aqui para escrever mesmo antes de qualquer coisa. Aí acaba que desemboca no gestor putrópico também em parte do trabalho é querer fazer, é querer moldar, é querer organizar, é querer articular, é querer fomentar, catalisar as relações, assim, né? E fazer ver as coisas acontecerem no mundo de determinada maneira, né? Tipo, é isso também. Tem muito a ver com realizar essas ideias minhas e dos outros, né? Porque tem muito a ver com realizar as ideias dos artistas, de chegar junto e falar, cara, não tem outro lugar para fazer isso, onde mais dá para quebrar uma parede, onde mais dá para pintar o minhocão, onde mais dá para fazer um livro de exposição, sabe? E é isso, o texto central e agora eu tenho pensado cada vez mais, acho que fiz um livro agora, por exemplo, que era um livro de três pequenas ficções com três comentários meio mais filosofia, mas com uma sequência de imagens ali, diagramadas expostas de tal maneira de um grupo de artistas. Então, é uma espécie de exposição, é um livro de literatura, especulação e é um passeio visual, como qualquer exposição. Mas, de novo, não tentando reproduzir, tentando realmente entender como que o livro pode contribuir com algo que fisicamente não rolaria e como que aqueles trabalhos podem potencializar o texto e o texto pode potencializar os trabalhos. Então, também é isso e às vezes eu vou fazer um texto de uma exposição e não tem nada a ver com o trabalho, assim, né? Não tem a citação direta, porque o que tem a ver está no núcleo, está na mobilização, nessa coisa vital anterior à ideia, assim, né? Que é isso que importa, né? Então, eu acho que tem outras maneiras, muitas, de jogar luz e o texto, para mim, é fundamental e pode ser que surjam projetos de novo. Eu posso ter uma ideia que agora vai ser só um romance. Eu já tenho, né? Um outro ponto aí, uma coisa que eu não parei para organizar também a direita. Talvez no futuro surja e aí seja isso. E aí vai estar influenciado pela minha trajetória também de curador, de crítico ou das pesquisas de filosofia da arte. É lógico, né? Essas coisas vão vir juntos, até porque eu não consigo também não se separar tanto isso, né? Você não está lendo o Tostoiévski, é diferente de ver a lixa clara, sabe? A coisa aperta seu fígado do mesmo jeito, né? Muda um pouco a forma da mão, a textura da pele, só. Nós somos múltiplos também, né? Também esse sentar em cima da palavra curadora e não sair de cima dela por nada, enfim. E é um problema, né? Também a própria palavra por tudo que virou e tudo que carrega, da soberba, a banalização, quer dizer, eu também fiquei cada vez menos interessado, aí, é isso, no começo, agora, você falou uma provocação, apesar de não ser uma pergunta, mas é uma preocupação minha, já que aqui o título é curador, curadora, um curador ou uma curadora por uma hora, eu acho também que é isso também, já é uma palavra que a gente também pode, pode deixar aí, né? aberto pra ver como que as pessoas querem, eu não fico muito preocupado também, as pessoas que resolvem, é o problema delas, lógico que vem muita merda aí, às vezes, nem você falou, às vezes você escuta uma coisa que não é aquilo, ou eu fiz um trabalho, a gente fez exposição, eu fiz um trabalho com dois performances que eu chamei, que jogam basquete, o Felipe e o Lucas, e as pessoas ficaram perguntando, mas o trabalho era de quem? Então, eu falei, cara, o trabalho era deles, porque eu convidei eles pra atuarem aqui, lógico que teve um diálogo, uma direção, mas eles ficam assim, ah, eu trabalho é deles, eu não tenho interesse nenhum em falar lá que é o meu trabalho, aí, assim, se você achar que não é isso, paciência, cada um lê e absorve como quiser, E às vezes é isso, às vezes você faz um filme, aí você virou diretor, realizador, não sei também, tô preocupado, é a maneira de, de deixar a ideia, da forma a ideia como ela tá pedindo, né, e como é possível, dentro do que você tem ali, não sei o que. Não, e aí eu ia te perguntar justamente sobre isso, foi dessa última pergunta, antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe, você já comentou ainda um pouco agora, que é essa sua relação com o vídeo também, né, assim, que eu acho que é muito bacana, e acho que eu vi os vídeos que você fez, assim, não falo daquele que é o registro, entre aspas, daquela exposição, mas falo dos outros dois, assim, o Deus tá solto, e esse que é o, vou soletrar, assim, o THNG, MJX, e acho que eles são bacanas, depois você me explica, você vai explicar pra gente o que é isso, mas acho que eles são bacanas, porque eles são dois vídeos de montagem, né, no estilo de apropriação de imagem, montagem, montada, exatamente, de apropriação, e de recodificação, de reanarrar essas imagens, e eu fiquei lembrando, por exemplo, das experiências, né, que o Federico Moraes teve na trajetória dele com o slide, assim, com projeção de slide, de algum momento pensar a possibilidade da crítica, não só pela palavra, mas com uma experiência também audiovisual, em certa medida. eu queria só, enfim, terminar as perguntas pedindo pra você falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que, como você acabou de falar, pra além das categorizações, né, assim, eu acho que você tem essa liberdade de tráfego, assim, acho que isso é muito legal, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre as experiências com audiovisual, às vezes, já comentou rapidamente, algumas vezes, essa entrevista, mas, enfim, aí seria legal terminar com isso, até porque as imagens que vossa senhoria escolheu também caminham um pouco nessa direção que me lembra algo desses seus vídeos, entendeu? Já é a colagem da coisa, né? Já é a colagem. Parece que vai virar uma... É. Assim como tudo que eu citei aqui, acho que essa coisa audiovisual também foi acontecendo, assim, seja por uma vontade de querer resolver e eu mesmo ali abrir a timeline e começar a mexer e pensar como que eu conseguiria costurar e formalizar certas pesquisas e como ir moldando isso em narrativas, né? E aí fui conhecendo também muita gente do audiovisual na mesma época da minha vida. Então, gente que estava, sei lá, abrindo uma produtora ou que estava trabalhando numa produtora grande ou que estava fazendo filme experimental ou que estava começando a mexer com outros meios ou estava estudando. E aí, quando eu ia, eu estava com... E foi assim, meio com tudo. Foi assim, com a dança, foi assim, com o audiovisual, foi assim, com a dança dentro, sobretudo dentro da arte contemporânea. Foi assim, com o audiovisual, foi assim, com a coisa da música experimental. Foi acontecendo pelas redes, pelas amizades, pelas coisas. Eu sou casado com uma cineasta e... E sempre... Sempre foi uma influência, uma referência, uma ponte de informação muito grande para os meus projetos. A experiência cinemática e o que se produz em termos de audiovisual desde o cinemão até... Sei lá, se os caras gostam de entrar lá no Rui e ficar vendo desde os anos 80. Aquela coisa, tem essa pesquisa na minha vida. É um lugar que existe, que me alimenta, me informa muito. Inclusive, pensando nas imagens, eu quase trouxe os filmes. Eu sei que você também vai muito forte nessa. Então... Eu acho que foi meio natural nessa hora que eu pensei, cara, dá para fazer também assim, porque tem uma experiência do cinema que... Aí, eu vou citar para citar uma referência, duas, vai, brasileiras, mas uma de Leique Heróis e filmes de plástico da galera de Contagem, que me influenciou muito, assim, mas realmente abriu uma coisa. Eu via aquilo que a gente lê, às vezes, no Rassier, da vida, você estava vendo sendo feito ali, mil graus, sabe? Cidade é uma só, para mim, é um dos grandes acontecimentos, assim. Cine é uma nacional de muito tempo. Também é óbvio, daí isso também não dá para não falar do Coutinho, esses caras que, sei lá, você pega o negócio e mexe, tira e faz ideia e vai ali, troca ideia, grava de um jeito no outro e tal e a coisa acontece. E aí, com Deus, eu achei que era uma maneira que dava para fazer isso. O do Vertigem foi um processo um pouco mais complexo, também pensando como que ia e voltava, como que você conseguia fazer uma exposição que depois virava filme e o próprio filme era documento da exposição e como que você cria já uma narrativa em cima daquela que aconteceu naquele dia, que não tem como ser documentada mesmo, porque é impossível. E também já experimentando isso nos próprios registros, sabe, como que você registra uma exposição, sempre tem um dado de ficção ali, porque metafisicamente o documento não é a coisa, e a gente sabe que você pode manejar isso. Então, por que não? Já que sempre vai ter um dado de manejo, por que não me atentar? E aí, isso fala um pouco daquilo que você falou, desse cuidado, desse controle com a coisa inteira. E aí, eu acho que foi natural. E aí, também, nessas parcerias, então, eu fiz um vídeo, por exemplo, com a... eu e a Letícia Reingles com a Maria Nojaim para o fora, então, é um trabalho dela, mas que foi pensado com a gente, e como que isso é dito, e como que... e a trilha do Marcelo Mudeito, como que coloca essas coisas juntas para funcionar. Depois, no começo do século, a gente fez a mesma, uma coisa parecida, mas que era uma performance da Nina Boticay na rua e do Lucas Brandão nas escadas ali, nos pontos de passagem do metrô, da linha amarela. Então, tudo isso já é um pensamento audiovisual, mas que também era expositivo no lugar e que também está com uma troca conceitual e com o artista e de plano de ação de como que a gente faz, como que a gente pode registrar. E esse último vídeo que eu fiz, na verdade, é um vídeo por uma faixa de um amigo que tem um projeto de música que chama Thingamagics, que é isso que você perguntou, e chama No Global Meet. E aí, lógico, assim como o Deus está solto, tem essa colagem de found footage, a imagem encontrada no YouTube, porque isso eu passo o dia inteiro, aí você me pede para escolher uma imagem para pôr aqui, eu fico pensando, como é que alguém que recolhe 300 imagens boas no dia salvo ali, e isso está em todo lugar, está na HD, está na pasta, eu tenho esse cara que fica com três navegadores aqui, cada um com 85 abas, então, fica esse tempo inteiro, nesse... Então, na hora de fazer um vídeo, mais ou menos, você já tem esse arquivo catalogado, que vai crescendo todo dia, que é absurdo, massacrante, assim, então, fica essa... Então, na hora que você quer, você já... Então, o vídeo, para mim, virou uma maneira também só de formalizar filmes que eu já assisto na minha cabeça, entendeu? Então, quando eu estou fazendo esse found footage, esse trabalho com imagem encontrada, é muito o que já está ali, o que já foi editado de alguma maneira ali, aqui, assim, atrás da cabeça, depois você só... E o vídeo é uma maneira excepcional de fazer isso, né? Porque você consegue chegar muito perto do que você está vendo, de certa forma, às vezes, quando você consegue acertar com toda a experiência inteira da coisa, e pensar também que são vídeos aí, pensando o que é um vídeo para ser visto no meio ali, com o corpo, o que é para ser visto em casa, a partir do... E aí, isso também acontece na exposição, você pensar como você quer mostrar um vídeo, às vezes, na TV, no iPad, eu também penso isso para o material que eu estou fazendo, e eu quero fazer mais, mas agora também penso em gravar, talvez no futuro, sei como eu falei que pode vir um livro de ficção e só, talvez possa vir um curta, um longa-metragem, pode ser do... Eu tenho um projeto que é um pouco um vídeo essay, e, sabe, essa coisa meio vídeo ensaio com imagem encontrada, e pesquisa, documento e imagem gravada, que não deixa de ser também um grande happening visual, mas é um documento também sobre a história do Brasil em um aspecto, assim, pode ser isso, e tem também um rascunho de um roteiro para uma ficção que envolve dois artistas, sei lá, tem... Tem coisa aí, vamos ver, as ideias vão se apossando da gente para ganhar forma, né, então, pode ser, mas realmente também é um ponto, hoje em dia, muito central, pensar a questão do audiovisual nisso tudo, seja como registro, como documento, como trabalho dentro da exposição, como filmes que eu estou fazendo de recorte, ou de coisa, e como que também, cara, as imagens estão aí para a gente usar, né, mais do que nunca, assim, e eu acho que é por aí, assim, a gente vai... É isso, a gente já está num ponto, muito além do que se discute de fake news, de pós-verdade, etc, que as imagens é o que a gente faz dela agora, né, então, as imagens só podem ser isso, elas só podem ser o jeito que a gente as maneja agora, e aí, cada um vai tomar parte nesse debate público de uma maneira, né, eu acho que com esses vídeos eu estou pensando muito nisso. Ótimo, vamos ver se algum curador que está assistindo a essa entrevista te convida para participar, mostrar os vídeos em algum projeto, seria o máximo. mas aí rolou isso, né, uma amiga, aí voltando naquela parte da confusão, né, porque lá no começo do século o cara falou assim, ah, não é dos trabalhos, era do Germano e tal, né, quando o jornalista falou, e não era o meu trabalho, era dos garotos, mas alguém deve ter falado para ele da história e sei lá, essa amiga de Jakarta me convidou e apontou ali no projeto maior que ela estava fazendo lá no museu na Estônia para participar como artista e submeter uma foto, enfim, uma peça comissionada e tal para o projeto, achei curioso. Participei de um jeito que me interessava também, porque eu não tenho interesse nenhum em ter meu trabalho como artista, eu também peguei de um estilo de um filme que eu tinha feito com, enfim, foi um assunto que a gente não passou, mas essa coisa do audiovisual também percorreu uma dupla, um coletivo, e aí poderia ser entendido como um coletivo artístico, mas enfim, ele era cientista, um amigo meu que faleceu agora em fevereiro, e a gente tinha esse coletivo junto que também fazia muito filme, e aí, não sei, ela vê aquilo, vê o começo de sair e achou que por bem me indicar lá para participar como artista e mandei, aí achei até engraçado, estava lá, Germano do Chá, Jimmy Du, mas mandei, não deixei de mandar, e mandei uma coisa que me interessava, que já era uma visão minha do próprio trabalho, então já era uma maneira de expor aquilo no espaço, uma foto que eu tirei do meu próprio computador com o estilo do vídeo. Muito bem, vou conviver, de convite para aparecer depois de ser entrevista. Bom, pensando que você me provocou a pensar exposições ou trabalhos que me marcaram, e eu fico pensando que a grande coisa que me marcou na vida, assim, a primeira experiência foi uma roda de tambor de mina lá do Maranhão, e pode ser também, assim, uma outra manifestação semelhante do Maranhão, que é o tambor de crioula, que são coisas muito comuns do Maranhão e que envolve toda a herança da cultura iorubá, enfim, está relacionada muita coisa, feitiçaria, encantaria, e para mim, fica aí esse vídeo como convite para quem quiser também escutar o som, é muito forte, é um som muito marcado no tambor, assim, e o tambor que era usado para o ritual acaba virando a própria coisa, e esse vídeo, eu não sei se você já ouviu falar, Rafa, mas em 38, o Mário de Andrade, quando ele estava no Departamento de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele fez essa missão de pesquisas folclóricas, e ele enviou uma equipe de quatro, cara, e um era, um era, acho que arquiteto, mas com algum pé também era etnógrafo, estava ligado, a academia, assim, dois de captação de áudio, mais um cara que estava, talvez, coordenando a coisa, e eles foram para 28 cidades, assim, só foram chamados de volta, porque o Prestes Maia, acho que afastou o Mário e chamou a galera de volta, mas eles percorreram quase 30 cidades e mais de 70 grupos, assim, embora haja, obviamente, toda essa carga do olhar do homem branco, o seu destino, que vai para o Nordeste, mas para mim é um registro incrível, assim, do que eu acho que talvez, assim, está ligado ali, pelo menos a um ponto que eu acho que esteticamente até hoje, toda vez que eu penso em grandes experiências que eu tive, eu sempre volto para essa, assim, quando eu penso assim, qual foi, onde que eu vi que existia esse tipo de experiência arrebatadora com uma manifestação estética, foi talvez na minha pré-adolescência, começo da adolescência no Maranhão, quando eu presenciei esse tipo de situação sem mediação na rua, aquela coisa, né, muito, muito, muito forte. Vamos para seguir, então, porque o Germano, obviamente, ele trouxe sete imagens, né, então vamos lá. A gente vai, eu prometi passar rápido, tá difícil, né? Vamos lá. Aí, Miro da Mangueira, né, com o Parangolé, eu, na verdade, eu preferiria ter trazido uma foto da Apocalipopótese de 68, que é, por razões muito óbvias aí na nossa conversa, uma grande referência para mim, dessa sacanagem toda que toma o museu e que leva e que dá problema e que coisa e tal e a Mangueira ali no jardim, mas eu acho que essa imagem representa muito do espírito e do que eu acredito numa Apocalipopótese, né? esse termo do Hélio e do Rogério Duarte. Quer dizer, é do Rogério Duarte que o Hélio acabou levando com tudo para frente, né? E aí, o Miro, assim, que melhor, talvez, segundo as palavras do Hélio, que melhor vestiu o Parangolé, né? Ele também está em outras fotos icônicas, assim, e eu acho que essa foto é, está tudo aí que eu acredito, sabe? O fio da navalha, aquele risco, o gingaco, ao pé, é um negócio de dança e de a transversalidade do mastro, parangolé como, mas, sei lá, para mim, isso aí, daqui a 100 anos, ainda é a coisa mais atual que tem, assim. Isso daí é aquele projeto, dois anos antes do Smithson, né? Dois anos antes do Smithson morrer numa queda de helicóptero, ele estava fazendo aqueles projetos de land reclamation, né? É difícil encontrar um nome, assim, no Brasil, mas talvez a gente possa ficar com algo como recuperação de terra, né? Mas eu prefiro a ambiguidade da reclamação também, né? Reclamar a terra de volta, né? E esse é um projeto que ia fazer o próprio Spiral Jet, assim, parecia uma coisa nanica, né? Essa é a Birgan, a mina de de cobre, cobre, né? Cobre, cobre em português, e ele fez esse projeto que parece, aliás, como fotomontagem já é incrível, né? Porque você consegue realmente ver o que seria a potência da coisa, né? E ele tinha essa ideia de como pensar, repensar esteticamente, aí me lembra muito uma frase do... Todas as imagens que eu trouxe me lembram muito essa frase que o Comitê Invisível usa no Epígrafe dos nossos amigos, que é não há outro mundo, né? É simplesmente outra maneira de viver do Jacques Meirinho. E... Pra mim é muito sobre isso, assim, o cara fala, cara, já tá tudo... E não é cínico, né? Pelo contrário, ele fala assim, o mundo tá aí nessa marcha, como é que a gente devolve isso? E é lógico que tem mil questões envolvendo isso, assim, o próprio... Robert Morris, tipo, faz também e é super crítico, inclusive critica uma história assim linear da discussão pública da coisa, critica também a visão do Smithson, que ele julga um pouco inocente ou omissa, mas é uma imagem incrível, né? Que realmente aponta sobre outra maneira de ser um mundo, né? Eu acho, né? Aí falando em roda, a gente tem a grande roda por excelência, né? pra mim a síntese maior do conceito de espaço imantado da Lígia Papo, né? Aí traz toda também essa vontade de discutir cidade, lugar, eu acho que essa foto resume toda aquela conversa que eu falei do jogo de corpo, do jogo de linguagem, que é essa coisa que acontece na banca, no boteco, na roda de capoeiro, na praça da Sé, no Largo do Machado, ali na roda, essa coisa que pegando fogo, a hora que junta todo mundo, disjunta, e essa coisa que pode acontecer, e ela tá interessada nisso o tempo inteiro no trabalho dela e nessa série mais que nunca, nessa discussão, que o que tem nisso, da onde vem isso, da onde vem essa energia que atravessa os corpos, bota todo mundo ali numa influência imediata, que pode durar um segundo, pode durar muito tempo, essa por acaso eu estive, que é o Pierre Rouillet em 2017, chama After A Life A Had, aí dá pra traduzir de muitas formas, mas a partir de uma espécie de vida, espécie pra frente, não sei, uma coisa, tem uma coisa que ele vai discutir o tempo, então talvez ele já traga isso no título, uma coisa que acontece depois ou a partir de uma vida que ainda vai acontecer ou que ainda pode acontecer, e o Pierre Rouillet, isso daí tem, era um ringue de patinação, você conhece o trabalho? Era um ringue de patinação desativado, e ele, ah, você foi, para mim, foi uma das grandes experiências em jogo de corpo, foi aquela coisa que vale a pena, o deslocamento, a foto, o vídeo nunca vai dar conta, e era esse carnaval inteiro, o cara discutindo também, era um sistema biológico baseado numa demarcação temporal e tinha esse ringue de patinação desativado todo revestido ligado com célula de câncer que estava num aparelho e um aquário cheio de formas de vida aquática e tudo isso ligado e conforme a célula se expandia o espaço ia mudando, abriam-se essas clareiras assim, um negócio muito monumental e é isso, eu não acho que eu vou esquecer isso, eu posso falar de muito poucas experiências dentro do campo da arte, essa talvez é uma delas. Penúltima imagem, travessia, essa daí também representa-se uma das poucas experiências que me marcaram muito, que realmente eu penso continuamente assim, que me volta muito corriqueiramente é a Nona Bienal de Berlim que foi curada pela, que fez a curadoria foi aquele coletivo This, que tinha uma revista This Magazine que era meio bem da moda e das coisas mas eles tinham um vinho super legal que muita gente que a gente vê hoje como nomes conhecidos que já fizeram muitas coisas grandes começaram ali assim, como primeira uma das primeiras gestos públicos e eles deram essa exposição que assim, muita gente não curtiu muito a experiência física em si de estar lá mas eu acho que a ideia e a maneira assim, tipo, tinha um frescor uma maneira de entender esse megaprojeto como essa coisa que dá conta que responde a um espírito do tempo na mesma altura muito rara e eles chamaram o Teufar que tem o Teufar Clemens que tem essa essa marca Teufar Teufar Global pra fazer o merch esse merchandising essa coisa que toda exposição tem mas que geralmente é qualquer nota aquela coisinha a eco bag o máximo ali uma outra coisa é um muster tinha isso também era legal mas aí ele fez a coleção e aí a colaboração dele pra mostra era esse espaço essa loja era caríssimo era a preço da marca dele entendeu? não era mesmo ele fez a própria coisa de indústria do luxo só que dessa maneira muito muito dele né? ele traz toda toda a bagagem da onde ele vem a família as informações esse grupo de amigos que ele colabora e ele tem tudo ali o jeito que ele dispõe os corpos o jeito que o manequim é feito tudo bem baseado na imagem dele e aí se eu não me engano ele tinha essa camiseta preta que era pro público então só o público podia comprar e ele tinha uma outra que tinha outro nome que agora eu não lembro o que que era oficial alguma coisa que era pro pessoal do que tava trabalhando né? então ele fez tanto o uniforme como a coleção e aí muito foda aí você entrava aí tava tocando música tinha uns vídeos 3D que ele fez vendendo a coleção e por fim essa imagem da Cachéu que pra mim assim sei lá uma das imagens que mais me me marcaram a retina assim nos últimos tempos assim pra trazer alguém também bem mais aqui do nosso contexto né? Etário e também geográfico social eu acho que uma imagem não tem muito o que falar né? é muito e eu acho que aí também é aquilo que talvez eu mais veja em tudo assim que a gente começou lá atrás da arte pra mim tem essa coisa que é não deixar de dar nome às coisas né? o mundo é esse ele é desse jeito e ele tem essa todas essas essas complexidades essas opressões esses temas né? mas tem outras maneiras de reagir de viver e ter uma vida que não e essa coisa da garganta que dói mas também que já aponta pra uma pra uma pra uma força maior que vem de outro lugar e que enfim dá conta de elaborar isso tudo e responder a isso de uma maneira muito muito pulsante e é uma imagem total assim né? queria que você me citasse vai ser um crime depois da nossa conversa eu não sabia desse seu lado dessa sua frase o desejo de ser escritor né? do ser escritor queria que você me citasse duas publicações não precisa ser livro pode ser texto pode ser poema pode ser o que você quiser mas duas publicações textuais que você sente que caminham contigo na sua prática curatorial digamos assim digamos assim duas publicações textuais de cabeceira assim pra pensar o germano ter guiado como curador digamos assim tem bom tem muitas muitas a literatura é muito forte a filosofia é muito forte e tem uma coisa também de bibliografia esotérica assim que é muito presente pra mim mas escolhe dois aí por isso que é surpresa agora tem a camisa de arte né? então beleza eu acho que o o corpos herméticos do Hermes Trismegisto pode ser né? 3 mil é não tem acho que o corpos herméticos do Hermes Trismegisto e é foda hein? é de síntese e agora é aquele ah e pode ser o o o o ticum ou o comitê invisível pensando na outra ponta aí do que que é pensar esse esoterismo essa coisa que ótimo então sim o Hermes Trismegisto é uma é uma loucura né? pouca gente e não ouça é e tudo tá fundado lá né? então pra mim é só como se fosse a chave de tudo né? você não tem como ler a bíblia sem antes já tá tudo inclusive sei lá Agostino por exemplo tinha uma relação mal resolvida né? achava que o diabo que ele só podia ter sido informado pelo diabo porque como é que o Cristo que é o Cristo não foi o o primeiro entendeu? mas tá tudo lá e é lindo e é o jeito que a maneira o jeito a maneira que a imagem é pintada é é maravilhoso e e a chave vai entender tudo vai entender por que 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 a aranha tá fazendo o tempo por que que a gente tá nessa merda e por que que o planeta vai acabar enfim tem meio tem meio tem meio que a gente segue o barco e acho que o comitê e o tipo sobretudo eu sei como um texto mais forte mas o comitê tem me formado um texto de cabeceira assim que eu volto acho a maneira de escrever é muito isso porque eu não quis falar de literatura porque é possível falar dois e tal não ia dar e realmente assim se for entrar aí sobretudo a questão da literatura russa que é que é o meu grande negócio na vida assim mas esses dois livros acho que fazem duas pontas assim muito cinco mil anos de diferença tem uma tem tudo que eu gosto assim tem o tem o que me me desrespeito assim essa maneira de escrever sabendo que a coisa é matérica que a gente come comida dorme acorda tem que tem que tomar banho mas que isso tudo está mobilizado por uma outra energia e eles vão falar muito disso quando vão falar do que é o acontecimento político de formas de vida eu acho que é isso não, muito bem Germano perfeito é te agradeço muito pelo tempo de disponibilidade por essa conversa toda queria dizer assim que é muito bom trocar e ouvir mais a trajetória e aprender também eu acho que você claro em um curto tempo faz fez muita coisa e acho muito sei lá admirava esse caráter experimental essa possibilidade de ter tantos tentáculos e também dar a cara a tapa colocar a cara no sol como a gente fala muito na nossa geração digamos assim e dizer que eu fico curioso aí pelos próximos filmes textos exposições enfim por essa por outras coisas que você possa criar porque eu acho que é isso que você falou mais do que estar nesse lugar sentado no nome curador eu acho que você está muito nesse lugar de um criador você está criando e criando mundos possíveis teve uma hora na fala que você citou alguma coisa não vou lembrar o que foi agora mas que você usou esse termo essa criação de mundos possíveis e acho que você está aí um pouco nessa eu acho que a frase era não tem outro mundo o mundo está dado a gente pode criar outras maneiras de viver nesse mundo eu fico pensando como que a gente é como que essas ideias a gente tem ideias para isso é aquela coisa quando você está desenvolvendo um projeto você está sempre imaginando um mundo que vem depois desse projeto que é esse mesmo mundo mas que agora pode ser habitado e experienciado ativado de outra maneira ótimo exatamente isso então enfim obrigado para quem assistiu até aqui a gente agradece sua presença lembra que esse canal tem várias entrevistas com vários curadores e curadoras com experiências semelhanças do Germano experiências muito diferentes também tem curadores também atuam mais em São Paulo pessoas que atuam em todos os outros lugares do Brasil então fico convido vocês clicarem verem ouvirem admirarem discordarem protestarem comentarem enfim o que vocês quiserem então obrigado pela presença e até uma próxima entrevista aqui nesse mesmo canal não